...que é um... Brasil! Como é que estou bem? No rio, as católicas, na arena, o coré da água nos cê você é que questores terá ou não devem só que eu não vá Arque que estou bem? Estou matando dentro da cancione Mata que te, conto que te, contirei ron que sonharia cor e o tom Sará, sará, sará sará, sará, la aurora Permen, sará, sará sará, sará, cruzi Como ir de flor Como respirar e amar e acordar Sabe de ti É tu, é tu, amore É tu, amore É tu, que vas tu, tu verás É tu, amore É tu, amore Eu sei Fui o smok É tu, amore Pôl, amore De ti É tu, amore É tu, amore É tu, amore O tanque É tu, amore Não pode mais Não quero chorar mais Se choque no terremoto Não me parai Não quero chorar mais Se choque no terremoto Come choque no terremoto Oh, oh, oh Será, será Será, será La hora Por mim Será, será Será, será Cosi Será, será Será La aurora No, de eso no Te sei Que tu Que tu Amore Detrae Que busco te obrerá Que tu Que tu Tei Que tu Que tu Que tu Tei A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.